...deoplásticas vivem sem oxigênio, porque elas precisam da glicose anaeróbica. E aí, graças a esse conceito, que surgiu o PET, o fulor de glicose, a técnica FDG-PET, a técnica mais moderna de detecção e classificação de tumores, que de sons no momento foi elaborada baseada nessa antiga verdade de 1924. FDG-PET, ou tomografia, por emissão de prótons, flurdeóxido e glicose. A célula neoplásica é 15 vezes, 8 a 15 vezes, mais ávida por glicose do que a célula normal. Então, aparece na imagem, com o isópolis embarcado. Isso é um bom jeito de falar para as pessoas, para o pastor que está na frente, você fez um exame que injetou glicose em você e a célula neoplásica pegou toda essa glicose para ela. Então, se você comer açúcar branca, farinha branca, alimentos com índice glicêmico alto, carga glicêmica alta, açúcar, você vai estar alimentando. Aí ela para de tomar, se não parar, tem retó, né? Depois dessa, né? Então, pessoal, os oncologistas pedem esse exame. Pedem ou não? Pedem. Os oncologistas falam para os pacientes não comer açúcar branca, farinha branca, pôr branca? Não pode comer de tudo. Não falam. Não falam. Todos eles falam. Pode comer de tudo. Mas, poxa vida, tem um exame aqui que mostra que é a glicose, que você faz exame, você faz diagnóstico injetando glicose na veia e vai toda para o tumor e ainda o oncologista... Por que eles fazem isso, pessoal? Me explica. Mandaram comer Nutella para não ter mais energia. Ah, Nutella. Ah, eu tenho pego muita gente que vem... Olha, não vou falar os nomes. Dois lugares importantes, pessoal, você já sabe quais são. A nutricionista deu glutamina para melhorar o intestino. Melhor o intestino. E o tumor faz assim, né? Porque a outra coisa que nutre o tumor é a glutamina, né? É glicose e glutamina. Você não vai dar glutamina para o indivíduo com câncer. Ela é carcinocinética, né? Dois, isso aí é muito difícil, né? Como que pode uma coisa dessas? Isso aqui, aquilo lá da água estruturada, é uma coisa muito assim... Poxa, tá bom, é muito estudo, água estruturada, física... Ah, tá... Precisa ler muito, né? Precisa ler, precisa entender, precisa acreditar e ler de novo. Mas eu mostrei para vocês quantos trabalhos eu mostrei para vocês mostrando que existe essa água desestruturada. Mas isso aqui não. Injetou glicose na veia, o tumor apareceu. E o cheito fala para continuar tomando tudo. Um sorvete, meu Deus, outro Nutella. Mas Nutella é gostoso, né? Professor. Nutella é bom, hein? Professor, o Arruri fala além da oxigenação, ele fala em alcalinizar o corpo. Quem? Quem fala? O Arruri. Ah, nunca vi isso dele, não. É. O? Ele fala alcalinizar e oxigenar. Eu nunca vi ele falar isso, não. Eu nunca li nada disso dele. Eu estou com você ler de novo. Eu nunca li de alcalinizar. Porque se ele conseguir alcalinizar o corpo, imagina alcalinizar o corpo, se conseguir alcalinizar dentro da célula, a célula vai crescer mais. Tem que alcalinizar o meio de fora. Ah, vai ser alcalinizar o meio de fora. Está tudo envolvido, né? Não está aí. Não, não. Fala, pessoal. Água alcalina. Pelo amor de Deus. O que precisa ser uma água com... Com o quê? Alto, né? ORP alto. Negativo. Potencial de oxigenação menos 450 milivolts. Essa aqui, né? Essa aqui, essa é a água boa. E aqui está o Bjork, olha o Bjork. Teve prêmio Nobel em 37. Ele era assim. Ele viveu... 86 mais 7... 93 anos. Olha o rosto dele aqui, olha. Ele envelheceu com testosterona normal, está vendo? Está vendo isso aqui? Porque a vida dele foi muito boa. Ele viveu bem. Ele viveu bem. Porque o Bjork, pessoal, o Bjork, ele sofreu muito, sabe? O Bjork sofreu muito. Olha, aqui é liso, né? Olha essa prega aqui, pessoal. Olha essa prega aqui, está vendo? Isso aqui é a diminuição de testosterona. A sua está boa, então. Hã? A sua está boa. A minha está. Pessoal, isso mostra que a vida dele foi dura, apesar do... Olha, olha, o olhar dele é um olhar tranquilo, né? Que transmite paz, né? Olha o olhar dele, olha. Mas, olha, olha, olha. Dividição de testosterona, hipotiroidismo. Olha só isso aqui, isso aqui. Hipotiroidismo. Aqui, olha, a testosterona dele vem até aqui, está vendo? Ele teve uma morte, né? Mais feliz, mais... Bom. Olha que expressão boa, né? Mesmo com esse sofrimento todo, ele ainda transmite uma paz no olhar, né? Por que ele sofreu? Gosto desse cara. O pior é que ele falava. A energia, pessoal, somente pode ser eletrônica, tá? Não química. E a fonte de sal da nossa energia, claro, o alimento. Agora, uma coisa que talvez vocês não tenham reparado, eu também não tinha quando li isso daqui. O átomo de hidrogênio, de hidrogênio, é o único que possui as qualidades necessárias para suportar a vida. O átomo de hidrogênio é o combustível da vida. Isso eu já falei pra vocês, né? A glicose anaeróbica acontece na infecção, inflamação, cicatização e regeneração. São os problemas do PET, né? Quando você vê um PET com SUV alto, não dá pra afirmar que é câncer, né? Tem que afastar isso tudo aqui. Mas, continua sendo um excelente. Pessoal, olha, átomos. O hidrogênio, o hidrogênio, ele é um doador de elétrons. Doar um elétron. O oxigênio é um aceptor de elétrons. Ele ganha elétrons. O carbono é um depósito de hidrogênio. A vida se tornou possível quando, na suposta sopa primordial, apareceu uma substância capaz de ativar o hidrogênio. Que é a enzima desidrogenase. Essa aí foi a primeira enzima que surgiu na nossa evolução. Então, imaginemos uma macromolécula viva ao lado de uma molécula, uma macromolécula de alimento, por exemplo. Então, uma macromolécula viva com uma macromolécula morta. Questão. Como pode a primeira retirar a energia da segunda? Retirando o átomo de hidrogênio ou retirando elétrons. Como que ela faz isso? Com a desidrogenase. A desidrogenase arranca o hidrogênio do alimento. A desidrogenação é o mais antigo processo do metabolismo. E assim, as desidrogenases estão largamente espalhadas em todos os sistemas vivos. As desidrogenases são realmente a fundação do nosso metabolismo. Então, pessoal. Nós temos capacidade de hidrogenar água. hidrogenar água. Um aparelhinho assim. Eu comprei um aparelho de 9 mil dólares. Uma mulher falava. Não parava de falar. Uma mulher não... Lembra disso? 9 mil dólares. Puxa vida. Aí me roubaram. Não roubaram. Aí eu fui num congresso aí de saúde mental. Tem um frasquinho assim, ó. Custava 570 reais. 600 reais. Na Amazon custa 150 dólares, tá? Tem uns de 80 dólares que compraram. Aí não funcionou. Lembra? O pessoal da Bahia? Viu? Então, quando tem 80 dólares, aí a gente foi dosar e não dava menos 450 milivolts. Então, se compra lá fora, dá 150 dólares, 180 dólares. Então, pessoal. Hidrogena a água. Vai dar água hidrogenada para o indivíduo e estruturada. Então, tem a fórmula aí. Faz a fórmula um pozinho, abre o pozinho na água, fica a água estruturada. Você pega a água estruturada e hidrogena. Em 5 minutos, em 5 minutos fica hidrogenada. Então, você toma um litro, um litro e meio dessa água hidrogenada. A água hidrogenada, ela é um antioxidante de mitocôndria. É o único antioxidante que você pode dar para alguém fazendo quimioterapia, que não vai atrapalhar a quimioterapia. E é o único antioxidante que age no cluster de ferro e chofre da mitocôndria. Todos os outros não agem no cluster de ferro e chofre. Então, ela age lá na intimidade da mitocôndria. E faz a mitocôndria funcionar melhor. Agora, outra coisa, a carbose, pessoal, um remédio antigo. Você engole a carbose, a carbose pega a disacaridase e transforma em hidrogênio. Gás e hidrogênio aqui no intestino. Nas primeiras semanas, fica com gases, tudo bem. Mas em 2, 3 semanas, você está fazendo hidrogênio. Então, a carbose é barato. E você faz hidrogênio no intestino. Então, a carbose, hidrogênio no intestino. Água, hidrogênio na água. Pé no chão. Anda, de pé no chão. Terra, aterramento, aterramento. Pega hidrogênio da terra. Abraça uma árvore certa. Árvore certa. Se abraçar essa árvore aqui, ela está em uma zona geopatogênica. Você viu que ela está sem essa árvore? Tem uma zona geopatogênica aqui. É o rio. Então, olha. Pé no chão, então, aterramento. Coloca um tarugo de 1,5 metro de cobre. E bota aqui em você a terra. Tem lá no meu consultório, eu tenho um desse. Eu, às vezes, coloco quando eu estou muito cansado. Então, olha quanto jeito de pegar hidrogênio, pessoal. A água hidrogenada, ORP de menos 450. Não importa se o pH é alcalino, neutro ou ácido. A carbose é outro jeito. A aterramento é outro jeito. O Filipe, esse sistema que você comprou aí, tem um sistema que tem embaixo, tem um metal para fazer hidrógeno da água para produzir hidrogênio. É titânio. Então. Titânio. É inerto. É inerto, é titânio. É inerto. Ou, ou, ou. Porque existe um sistema hoje que não tem mais isso aí. Óbvio, tem que ser titânio, não pode ser chumbo. Não, não. Alumínio, não. Não, é que colocaram aqui no próprio... Bom, o que me mostraram parecia que era um tipo de um pobre. Não, é titânio. É titânio. O que eu estou falando. O que você está usando, né? Titânio. Porque então existe um sistema que não usa mais metal. Porque existe uma hidrólise da água para produzir hidrogênio. Então, a minha dúvida é a seguinte. Eu devo primeiro hidrolisar a água ou pôr esses minerais. Eu acho que talvez tem que colocar depois os minerais. O saio que você está querendo. Estruturar depois. Estruturar. Entendeu? Não, não faz. Porque senão esse sistema, eu acho que vai mexer com os metais que você vai colocar. Não, não vai. Não vai, não vai. Não vai não. Porque o pessoal mede esse sistema que eu estou falando e chega a 525 milivolts negativo. Ótimo. 1,450. Eu vou fazer uma conferência para ver se... Para mais negativo. Depois, para ver se diminuir ou não, assim... Eu já fiz isso. Eu já fiz isso. Eu já fiz isso. Dá igual. Dá igual. Fica igual. Fica igual. Fica igual. Tá. Bom, vamos lá. Eu já falei isso aqui, mas vale a pena falar de novo. A vida se constrói gradualmente e não rejeita o que ela conseguiu. E assim constrói por cima. A célula é comparável a uma escavação arqueológica, onde se encontram sucessivas camadas, as mais antigas sendo as mais profundas. Espera-se que as estruturas antigas sejam mais largamente espalhadas na natureza e as mais firmemente ancoradas. E as estruturas mais novas sejam mais complexas e mais fáceis de descartar. Os processos mais antigos e mais simples são retidos com mais tenacidade. Por exemplo, fosforilação oxidativa é o mais novo e o mais complexo. Fosforilação oxidativa, 36 ATP por mol de glicose. Quando uma célula se divide, ela descarta o pesado mecanismo da fosforilação e passa a produzir energia com o processo mais antigo e mais simples, que é a glicose anaeróbica. E aí faz dois ATPs por mol de glicose. Mas não fiquem contentes com isso não. Porque a velocidade de formação de ATP pela glicose é acelerada, tá pessoal? Aqui uma onda de glicose dá 36, uma onda 2, mas mais acelerado. Olha, estado alfa é o estado mais arcaico da evolução. A atmosfera sem oxigênio, nós estamos lá nos primórdios da Terra. Lá nos extremórdios. A atmosfera sem oxigênio. Escuridão. Estruturas pobres, funções simples, proteínas solúveis, não condutores. Ambiente. Redutor e saturado. Metabolismo, anaeróbico. Ciclo de N de maior. O ATP. Supre o núcleo. Supre o protoplasio. Supre a periferia. Supre tudo. A glicose anaeróbica supre a ATP para a célula toda. Característica principal. Proliferação celular sem controle dependente de alimento. Combustível da vida. Hidrogênio. Tem que ter um aceptor desse hidrogênio para ter um fluxo. Certo? Se não existe um aceptor, não existe fluxo. A glicose entra e fica parada. Da glicose, a glicose é um fosfato e fica parada. Tem que ter um aceptor de hidrogênio. O aceptor final de hidrogênio no citoplasma é a glutathiona, peroxidada. GSSG que passa para GSH. Por aqui você já vê vários jeitos de tratar essa célula, né? Pode bolar vários jeitos. Olha só. Estado alfa com o oxigênio da estado beta. Foi a infecção por bactéria aeróbica e o aparecimento do oxigênio no planeta que transformou o estado alfa em estado beta. Como? Presença das mitocôndrias. Aí vem o oxigênio. O oxigênio é um poderoso aceptor de elétrons. E mudou a natureza dos sistemas vivos, transformando suas proteínas não condutoras em semicondutoras e aparecendo os radicais livres. Então, olha o estado beta, o nosso estado normal. A termosfera com oxigênio, luz, estruturas ricas, complexas, proteínas insolúveis. Ambiente que a gente vive, pessoal, o nosso ambiente normal é um ambiente oxidante e insaturado, tá? Esse é o nosso ambiente aqui, oxidante e insaturado. Metabolismo aeróbico, fosfoliação oxidativa. O ATP produzido na mitocôndria, suple a mitocôndria, suple o citoplasma que ela está envolvida, suple a submembrana, mas não suple o núcleo, tá? Essa bactéria é ela só. Ela tem DNA redondo. O nosso DNA é helicoidal. Ela tem DNA redondo. Parece que existe uma briga entre os dois, né? Entre a mitocôndria e o núcleo. Porque ela não dá ATP para o núcleo, não. O núcleo dá ATP para ela. Foi bom para essa célula ter o mitocôndria. Mas a mitocôndria, que é viver, ela fornece o ATP para onde ela... O ambiente dela para viver, que é o citoplasma e a submembrana. No núcleo, não quer nem saber do núcleo. Ela vive por si só. Biogênese mitocondrial sozinha. Independente, tá? Então, o ATP da mitocôndria não suple o núcleo. Caráter principal. Proliferação celular controlada. O alimento, reserva. Existe reserva de alimento. Combustível. Qual que é o combustível aqui? Continua sendo o hidrogênio. E para existir um fluxo? Tem que existir um fluxo. Aqui o aceptor final é o oxigênio. Podia ser o nitrogênio. Isso eu não entendo por que não é o nitrogênio. No ambiente aqui tem mais nitrogênio do que oxigênio. Vamos dizer por que nós não pegamos como aceptor final o nitrogênio. Aí eu acho que não ia ter essa cara, nem eu, essa, eles, não ia ter assim, cara. Acho que a gente ia ser bem diferente. Mas deve existir gente no mundo aí, outros planetas, que o aceptor é o nitrogênio. Porque ele é um aceptor também. É um gás, nitrogênio. Tem radical nível de nitrogênio. Ele é aceptor de elétrons. Ele podia bem ser o nitrogênio. Eu ainda não li alguma coisa que me faz... Por que que é o oxigênio, o aceptor e não o nitrogênio? Não sei. Opa, tem alguém... Tem uma boa ideia aí? Qual que é? Ah, mas tem mais nitrogênio, né? Para a quantidade, né? Bom, olha, pessoal, esse é o benzaldeído. O benzaldeído é um aceptor de um elétron. Se eu ponho o benzaldeído... Bom, ainda não vou pôr. Olha, proteína morta e proteína viva. Olha só. Proteína morta. É cristalizada, solúvel, incolor, transparente. Quando a gente coloca essa proteína morta junto com o benzaldeído, o benzaldeído, ele retira elétrons dessa proteína e a transforma de proteína morta em proteína viva. Cristais e caseína junto com o aceptor de elétrons, que é o aldeído, a proteína adquire cor marrom escura, é incolor, fica marrom escura. Era insolúvel, era solúvel, passa a ser insolúvel. Era não condutora, passa a ser semicondutora. Ativou essa proteína. Transforma uma proteína morta em proteína viva. Ó, proteína morta, mais um aceptor de elétrons, proteína viva. Isso aqui é uma proteína viva. A proteína morta é assim, ó. É assim. Coloca o aldeído. Proteína morta é submetido a um aceptor de elétrons, benzaldeído. Fica uma proteína viva. Tá? Se a proteína morta pode ser transformada em proteína viva, vocês não acham que uma célula dita morta pode ser transformada também em uma célula viva? Ou então uma célula com glicose anaeróbica pode ser transformada em uma glicose com fosforilação? Aí vem o trabalho do japonês. Bom, antes do trabalho do japonês. Ó, falta de sinal do spin eletrônico. Do spin. Resonância do spin. Falta tecido embrionário, tecido de regeneração, cicatrização, infecção e no câncer. Tudo bem? Não é só o câncer que falta essa ativação. todos esses tecidos. Todos apresentam as características do estado arcaico da evolução que é o estado alfa. Agora, olha. Proteína morta, aldeído, proteína viva, será que uma célula de câncer que está em estado alfa com o aceptor de elétrons passaria para o estado beta? Interrogado. Aí, eu encontrei um trabalho de um japonês que usou o benzo aldeído, presente das folhas e figo, amêntoas amargas, damasco, cereja, folhas do louro, sementes do pêssego. A semente do pêssego é dura. É aquilo que está dentro da semente do pêssego. É amênto. O que chama aquilo lá? É o amênto que está dentro da semente. É amênto. Amênto é dentro da semente, né? Aroma do café é dado por isso, tem o cheiro, né? E do chocolate, o aroma. Então, esse indivíduo aqui, Mutsuyuki Koshi, 1980. ele pediu permissão para usar o benzo aldeído no hospital lá das pacientes que estavam morrendo, já que ele não tinha mais nada a ser feito. Reverteu. Leucemia mielocítica aguda, linfoma maligno, mieloma múltiplo, leilomiosarcoma, carcinoma de língua, carcinoma de parótida, câncer de pulmão, de mama, de esôfago, de estômago, fígado, pâncreas, e tudo, tudo. Vai dizer que isso tudo é diferente? Uma substância e cuidou de tudo isso aqui. E vai falar que cada câncer, um é diferente do outro? Não, né? Não dá para pensar assim. Deceminoma de testículo, cérebro, cérebro. Aqui estava... Eu fiz questão de colocar do trabalho dele. Está aqui, ó, ó, ó. Remissão completa de quatro, de língua, quatro. Parótida, um, um. Pulmão, de nove, remissão completa em três. Parcial em três, ó. Mama, um, de dois, um. Estômago de dez, dois. E oito, teve uma melhora. Aí vai. Teve algum, algum efeito, sabe? Teve algum efeito. Mas só isso, pessoal. Ele só usou isso. Só usou isso. Não usou todas as armas que nós usamos agora, que nós temos. Olha que coisa, impressionante. Muito bonito. E, não tem efeito colateral. Não tem efeito colateral. Por dois anos usando, ele viu até dois anos e não tem efeito colateral. Ele faz chá, professor, com a folha de fio? Não, não é chá, é. É fome? Poxa, é aldeído benzoico isso aqui. É aldeído benzoico. É aldeído benzoico em pó, você coloca em malto e destrina, como veículo, né? E toma 500 miligramas. Eu tenho a fórmula. Eu vou dar todas as fórmulas para vocês, disso tudo que eu uso. Aliás, olha, aqui, vocês têm lá no CD os exames de laboratório masculino, exames de laboratório para sexo feminino, exames de laboratório para descobrir a bicharada, que eu chamo, vírus, bactérias. tem lá o jeito de diagnosticar metal tóxico, mineralograma, sensograma, bioresonância. Não adianta tirar metal tóxico se não tirar fonte de contaminação. Então, tem lá 4, 5 páginas de fontes de contaminação. O sujeito descobriu onde ele se contaminou, né? Tem lá 80 maneiras de ficar longe dos médicos, que me custou uma chamada do cérebro e ele. Como, Filipe? Você põe um negócio que você escreve para se livrar dos médicos, para manter saúde, né? Para se manter saudável. É por isso que se livrar dos médicos. Me chamaram por causa disso? Me chamaram. As pessoas gostam muito de mim. Ah, o que mais? Aquele esteito. Ah, tem mais. ó, dieta carcinostática e anticarcinogênica. O que mais que tem lá? os casos clínicos de câncer, deve ter uns 20, 30 casos lá. A dieta eu já falei. É. Tudo aquilo que eu uso. Ah, arsenal terapêutico, pessoal. Arsenal terapêutico. Tem todas as drogas vioral que eu uso. Depois tem o protocolo de retirada de metal tóxico com EDTA. Tem o protocolo duriorda, duriorda, de vitamina C, para dosar e ficar em 20 milimol. E tem o protocolo com ala, soro ala. E ainda tem o soro do, tem o jeito do soro do, ah, sol de palares, mexicano. Solução polarizante de sol de palares, tá? e tem ainda o tratamento vioral do CMV e tem o tratamento vioral do EBV. CMV e EBV. Tudo que eu uso está lá. Tudo, tudo que eu uso está lá. E o jeito que usa, tá? E as quantidades que não pode passar, como usa uma, não pode usar outra, as interações medicamentosas estão lá, nesse arsenal terapêutico que está no livro, tá? É o mesmo que está no livro, o arsenal terapêutico. Mas tudo isso, pessoal, eu coloquei em um Word, tá? Em um Word. Porque aí você tira o meu nome lá de cima e põe o seu nome e já está pronto para você usar. Bacana, né? Bacana. Então, vamos fazer um workshop mesmo, né? Um workshop, né? Uma coisa para vocês usarem, para vocês sentirem insegurança. Tudo isso que eu estou falando aqui pode ser uma coisa... Eu fiquei 19 anos estudando isso para dar isso em nove horas, oito horas, devem encher a cabeça de vocês. Por isso que eu falo tem tudo isso aí. É só entenda, só entenda, né? O que está acontecendo aqui. Ah! em 1924, o outro, o outro, posso chamar ele de outro na intimidade? O outro, o órgão. Está certo? O órgão? Como que fala isso aí? O órgão. O órgão. O órgão. O outro. O outro. O outro. Eu tenho uma... O meu netinho fala o outro de trás para dentro igual. O seu também? O seu também? Ele falava o seguinte, pessoal, intuição, agora eu estou falando da intuição desse pesquisador. Ele falava, mas não provou, que existia um impedimento mitocondrial. Por isso que funcionava a glicose. Mas ele não provou. Ele intuiu isso, tá? E a intuição estava certa. Ó, todos esses trabalhos aqui mostram que existe impedimento mitocondrial. Existe um déficit da fosforação oxidativa. Todos esses trabalhos aqui, ó, não vou falar todos. Ó, está aqui, ó. Ó, tudo isso. Eu fiz questão de encontrar o máximo que eu pude para eu me convencer, tá? Tudo isso que eu fiz aí foi para eu me convencer. Agora estou querendo convencer vocês. olha só, mutações somáticas, ó, mutações. Está aqui, demissão intragênica, erro de cadeia terminal. Tem, tem, mas elas são para glicose. Mutações somáticas do DNA mitocondrial. Ó, todos os tumores têm mutações somáticas, ó, nessa porcentagem. Agora vem uma coisa que me deixou, quando eu li isso aí, ó, conteúdo de DNA. Diminuição no câncer de imônima, diminuição no estômago, diminuição no hepatocarcinoma, diminuição no câncer renal. E agora, aumento no câncer coloretal, aumento no câncer de pulmão, aumento no câncer de tiroides, aumento no câncer de próstata. E agora? Tem aumento do conteúdo mitocondrial. E agora? Eu fiquei preocupado quando eu li isso. Aí você vai ler direitinho, tem aumento do conteúdo, mas ele é não funcionante. Tá? Tudo bem? A diminuição do conteúdo de DNA, a diminuição do conteúdo de DNA está associada com estresse oxidativo. O aumento do DNA mitocondrial também está relacionado ao estresse oxidativo e são DNA com mitocôndrias não funcionantes. Não funcionantes. Está aumentado, mas não funciona. Está mandando o começo, né? Poxa, isso aqui é um outro indivíduo, o Pfeiffer, falando a mesma coisa que eu falei até agora. Tá? A consequência metabólica da grave destruição mitocondrial é o desvio da produção celular da fosforilação para a glicose. O elo incomum em todos os cânceres é essa alteração metabólica. Como o que é? O elo incomum em todos os cânceres é essa alteração metabólica. A alteração metabólica. É a vez a estruturação da água, né? A gente começa lá na água. Na água tem todos. Na mitocôndria é um pouco... Muito pouco. Ó. Impedimento do mitocondrial respiratório. Pergunta. E por que a célula em proliferação passa a operar em glicose anaeróbica? Por que a célula em proliferação passa a operar em glicose anaeróbica? É porque o ATP produzido na célula é compartimentalizado e somente o ATP gerado no hembro de maior supra o núcleo e, portanto, o ciclo celular proliferativo. é por isso que passa para a glicose anaeróbica. Olha, a distribuição de ATP não é uniforme. Quando estudei metabolismo quando estava no segundo ano, faz ATP, ATP vai para todo lugar, né? Faz ATP? Mas não. Mas não. Mas não. a distribuição de ATP não é uniforme dos compartimentos celulares. Isso é, a partição das moléculas fosforiladas de alta energia eletrônica não ocorre simplesmente por difusão obedecendo o gradiente em concentração. É daquele jeito que eu já falei para vocês. Aí tem, olha, esse autor, este, 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 falando a mesma coisa. Falando a mesma coisa. Olha, mesmo como os parcos recursos da década de 30, você gostou, doutor? Parcos recursos? Escasso. Diquem de cima, analisando o consciente e o respiratório de celas cancerosas e celas normais foram capazes de falar energia para o crescimento do câncer é proveniente da glicólise anaeróbica. Não há relação entre crescimento tumoral e fosforilação oxidativa. Outro lá, 1931, a mesma coisa. Primeiras mitoses de um embrião apenas necessitam de energia da glicólise anaeróbica. Essas são as primeiras evidências que mostraram em biologia que o motor da mitose é o ATP da glicose e que a fosforilação oxidativa está deficiente ou impedida totalmente. Tudo bem. Tudo bem. Mas o trabalho que pôs uma pá de calma ao problema foi feito por esse indivíduo aqui. Gajewski. Gajewski. Ele pegou lá e mediu. Ele mediu. Mediu. Mediu ATP. Olha só que bonito aqui. Concentrações de ATP nos compartimentos intracelulares. Ele mediu ATP no citoplasma, na membrana subplasmática, na matriz mitocondrial e no núcleo. Em quatro tipos de células. Uma célula selvagem, célula mutante e célula normal. Submetida a três regimes. Glicose mais fosforilação. Somente glicose e somente fosforilação. Então está aqui. Puxa vida, esse trabalho. Quando eu vi esse trabalho, nós estamos no caminho certo. Olha só. Glicose mais mitocôndria. Aqui é o citossol. Olha. Vai para todos. Membrança subplasmática. Para todos. Aqui é matriz mitocondrial. Vai para todos. Núcleo. Vai para todos. Você vê? Glicose mais fosforilação. Tudo. Agora. somente glicose. Somente glicose. Vai para tudo. Vai para tudo. Vai para tudo. Vai para tudo. Tá? Somente fosforilação oxidativa. Vai para o citoplasma. Vai para a membrana subplasmática. Vai para ele mesmo. Mas não vai para o núcleo. Cinco minutos, dez minutos. Zero minutos, cinco, dez minutos eu não tenho mais dados. Vocês têm? Dosando, pessoal. Ele está dosando isso daí. Os outros lá fizeram vários estudos mostrando o que eu já falei. Ele dosou. Ele foi lá e dosou e mostrou. Sabe? Está aí, ó. Está aí. Então, tratamento. O que a gente tem que fazer para tratar? Nós temos que bloquear a glicose e melhorar a eficácia da bitocôndria. Essa é uma das nossas estratégias. Fazendo isso, a célula para de ser reproduzível. Mas não é o tratamento total. alguma coisa provocou isso. Você tem que tirar o que provocou, que é a cálcia. Bacana, bacana. Bom, tratamento de neoplasia aumentando a água estruturada. Agora vamos tratar. Vamos tratar. as estratégias que transformam a água desestruturada em água estruturada restauro a fisiologia e a bioenergética celular e as células neoplásicas ou entram em apoptose ou se diferenciam. Foi aquilo que eu escrevi lá. Foi? Aí eu fui buscar trabalho para mostrar isso. Que engraçado, né? Eu fiz primeiro a hipótese para depois buscar os porquês. Olha só. Hiperlumularidade intersticial retira a água desestruturada que é a fluida móvel e diminui a proliferação da célula neoplásica. Tem esse trabalho de 88 câncer de colo humano esse de 91 também humano e esse outro. Olha só. Cultura de células de câncer de colo colocou PEG polietileno-glicol em volta das células em vitro, né? Em três semanas três semanas franco estado de diferenciação. Olha só. Células neoplásicas substância hiperosmolar água móvel saiu predominou água estruturada e a célula e a célula se diferenciou. Aliás, é isso que eu queria fazer com os pacientes com câncer. A diferenciação celular. Medidas de diferenciação celular. Pegar a célula sofrendo e transformar ela em célula normal. Não em apoptose somente. Fazer a transformação normal para neoplásica para normal. subcultura subcultura deu duas linhagens células enterocíticas e células secretoras de muco ambas linhagens de caráter benigno. 1988 ele nem sabia de água estruturada não está sabendo nada disso. Sabe? Ele não tem isso. Ele constatou isso mas não sabe explicar não explica. A explicação nós agora conhecemos com todos esses estudos juntando as coisas. Bom, vamos lá. Ah, esse indivíduo aqui. A saga de Rome e seus colaboradores da divisão do câncer de Matias Jata da Califórnia. Eles falam muita coisa boa lá, viu? Você não gosta dele, né? Você gosta dele? Ah, que bom que gosta dele. Puxa, ele tem um instituto de câncer lá que ele faz trabalho muito bacana. Não é só câncer. Não é só câncer. 13 trabalhos muito engenhosos mostraram brilhantemente que o emprego de uma mistura de substâncias nutricionais estruturadoras da água intracelular possui efeito antitumoral em vários tipos de câncer in vitro e em vivo animal. Pulmão, próstata, mama, pâncreas, bichiculinária, glioma, testículo, melanoma, fibra sacola. Um tipo de abordagem. Vários tipos de câncer. E você acha que eles são diferentes uns dos outros? Difícil pensar assim, né? É tudo a mesma coisa. A base é a mesma. Esse efeito antitumoral compreende diminuição da proliferação celular, diminuição da invasividade, diminuição da neongiogênese, aumento da apoptose e a abolição das mitáceas. Aqui é a fórmula dele, ó. Lisina, prolina, ele usa arginina, estápica verde, pitalina C, ascorbato, magnésio, cálcio, acetilcisteína, selênio, cobre e magalésio. Efeito antitumoral em vários tipos de câncer em vitro e em vivo. Essa aqui é a fórmula que eu uso, tá? Arginina. Pessoal, não adianta usar arginina no câncer. Porque a célula neoplásica é rica em arginase. Então você dá arginina, arginase, ela tira a arginina da frente. Então usa o citrulina no lugar. É mais eficaz, tá? Mas pra ele lá, funcionou mesmo assim. Funcionou mesmo assim. Mas pra nós aqui, dos seres humanos, nós vamos dar citrulina no lugar. E eu também não dou essa L-cisteína aqui, eu não dou, tá? Isso é redutor. A cisteína. É um agente redutor. Eu não quero agente redutor lá. Se eu conseguir reduzir, ela prolifera. Você lembra o estado alfa, como que era? Ambiente, ela é redutor e saturado, né? Então, eu nem sei porque eu coloquei aqui, essa cisteína. Tira essa cisteína daqui. Ah! Vamos lá.